Vai, Zô, e deixa a cara. A novidade é que senhorita Marina está namorando... Pitaia, meu Deus, pitaia, pitaia, pitaia. Eu encontrei uma aliança nas coisas de Siena, acho que ela vai me pedir em casamento, eu não sei o que fazer, o que devo dizer? Sim? Bom, vamos lá, começa mais um episódio dessa série, gente, tem muitas mudanças aqui para mostrar para vocês, a gente ganhou muito dinheiro no último episódio mais uma vez, então eu já fiz aqui algumas mudanças no rancho, ele está assim, olha que coisa mais linda esse rancho. E o que acontece? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, vocês lembram que aqui o quarto era pequenininho, eles não estavam conseguindo ter interação, então eu tive que aumentar um pouco mais. Aqui também a gente deixou de ser uma estufa, e agora a nossa estufa está separada, porque esse era o projeto inicial que eu falei para vocês, então agora o Atlas tem o próprio lugarzinho dele, E aqui embaixo, gente, é o lugar onde eles vão jantar, vão comer, enfim, eu acho que vamos fazer o jantar de noivado aqui, e aproveitar que está frio lá fora, então a gente vai fazer aqui, junto com os néctares que ele vai fazer, uma sujeirinha, né? Mas assim, esse é o intuito desse lugar, né? De eles aproveitarem e tal, e eu estava pensando até no dia do noivado a gente comemorar e beber uma taça aí de vinho de nécta que ele fez. E aqui, gente, ficou só o estábulo, tá? Eu dei uma aumentada também, agora nós temos o estábulo finalizado, eu não pretendo aumentar mais do que isso, porque o objetivo é a gente ter aí, né, em média, dois cavalos, fora o espírito, e esse daqui para as nossas cabrinhas e ovelhinhas. Então, a Serena, eu consegui arrumar, a gente já vai entregar ela para uma família, né? Então, vamos conseguir aí. E aqui eu deixei, né, como se eles estivessem saindo mesmo, né, do estábulo e tal. Então, ficou aqui o lugarzinho da água, etc. Aqui nós temos um cantinho super chamagoso, olha que coisa mais linda. E aqui, né, as construções, como vocês podem reparar, já está um pouco menor, né? Então, quer dizer que está acabando. E se as construções e os objetivos da gameplay estão acabando, quer dizer também, né, a gameplay por si só. Então, vamos aproveitar bastante esses últimos momentos. Eu coloquei aqui todos os prêmios que ela ganhou também. E ela está aqui terminando de pegar os animaizinhos, né, de, enfim, coletar aí. O Atlas, ele está fazendo mais néctar. A gente conseguiu colher mais pitaia. E fora aquelas duas, né, que a gente tinha no inventário. Então, eu coloquei, né, o enquete para vocês lá na aba comunidade sobre o que a gente faria, né, com as pitaias. Então, essas daqui já são outras que deram hoje de manhã. Então, hoje de manhã eu já coloquei eles para colher tudo, né? Deu o planta lixo, batata, tudo aqui. E já tivemos mais duas aí. E o que eu acredito, eu vou vender essas pitaias, porque a gente já tem quatro plantações. Eu acho que já é o suficiente. Eu não quero lotar aqui de plantação de pitaia, porque realmente o objetivo é néctar. É isso, eu acho que essas daqui a gente já vai vender e as outras a gente já plantou. A Zoe, ela fez aí alguns néctares enquanto ela conversava e paquerava com o Atlas. E o Atlas, gente, ele botou firme e fez muito néctar, viu? Então, aqui está a colheita, né, de hoje de manhã. E ele está fazendo mais aí. E o que mais, gente? Ah, mostrei para vocês o nosso canchuchamegoso aqui, que eu gastei praticamente o dinheiro tudo nessa decoração. Mas olha isso, gente, que fofura. Ficou muito fofo. E, sinceramente, eu acho que eu estou sendo influenciada a gostar de decoração de Natal. Porque, meu Deus, olha que coisa mais linda. Então, aqui a gente já está no clima natalino. Aqui também coloquei o Anguilanda e tal. Então, ficou assim, tá? O rancho. E é isso, gente. Eu acho que está de bom grado, está perfeito. Está o rancho dos sonhos, mais que isso impossível. Muito bonito. É muito silencioso. É muito discreto. É muito contido. E eu amei. E a Zoe, gente, ela precisa levantar aí a questão do temperamento do Espírito. Então, eu vou fazer isso também. Vou fazer ela se despedir aqui da Serena também, porque ela vai encontrar uma nova família. O Espírito estava feliz agora e ele já está triste. Eu vou destrancar também aqui as ovelhinhas, porque, enfim, a gente já conseguiu. Eu encontrei uma aliança nas coisas de Siena. Acho que ela vai me pedir em casamento. Eu não sei o que fazer. Eu que devo dizer sim? Claro! Diga sim! Que legal! Você tem razão. É claro que devo dizer sim. O que eu estava pensando. Minha nossa, eu não acredito que isso está acontecendo. Ai, gente, que legal, gente. Todos os nossos sims estão... Ai, estão evoluindo tanto. Que coisa boa. Destranquei. E elas não estão todas aqui. Só tem seis. Está faltando uma. Quer ver que é a Ana? Eu acho que é a Ana, gente. A Ana, ela vive fugindo. Quer ver? Será que é ela? É a Ana. Olha onde a Ana está. Pelo amor de Deus. Ana, se você me quebra, Ana. Gente, trouxe as oi aqui. Ela já está querendo fugir. Eu vou fazer ela pegar aqui a Ana. Colocar no inventário. Cadê? E a gente leva ela para casa, porque é igual a ovelha perdida. Ok, tudo bem. Que 99 estão com a gente. Mas se uma se perdeu, gente, a gente vai atrás. Igual Jesus. Eu vou colocar ela para voltar aqui. E o nosso rancheiro, pelo visto, ele está feliz. Eu espero que sim. O nome dele, por sinal, é Minato. Ela está até aqui com vontade. Espera aí. Me pegaram no flagra, né, gente? Mas ela está muito longe. Ninguém merece. Observar nuvens com Minato. Não, o oi, você toma vergonha, oi? Você toma vergonha nessa cara sua que você tem marido? Quer dizer, noivo? Cadê? Falta só a Ana para a gente cuidar. Enfim, colocar aqui para ela dar uma limpada na Ana. Tosquiar. Eu não lembro se ela coçou o pescoço e abraçou a... A Siena. Ou a Siena. A Serena. Mas depois disso, a gente já vai se despedir, né? Deixa eu ver aqui. O que é com o Aslan? Toda vez eu troco o nome dele. O Atlas está fazendo. Eu vou colocar ele para fazer bastante Necta, gente. Porque amanhã é um bom dia para vender Necta. Eu fiquei sabendo que no sábado os Necta ficam mais caros. Então, eu vou colocar ele para fazer um Necta aqui de lixo. Vai fazer Necta, homens. Já que você gosta de fazer Necta. E a Zoe, vocês entenderam que é como se fosse, tipo assim, cada um no seu quadrado, né? Aqui é a área de domínio da Zoe. Então, os estábulos, os cavalos, os bichinhos. E aqui é do Atlas. Eu acho que ficou incrível. E vocês viram isso aqui, gente? O que é isso aqui? O que é isso? Tem algo aí sendo pronto, eu acho. Sendo feito. O pior dia de todos. Muito pior do que o último dia pior de todos. O Atlas, você sossega seu facho. Eu espero muito que eu consiga fazer o jantar hoje. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível. Por isso que eu até fiz aí alguns avanços, né? Tchau, Serena. Tchau. Foi muito bom cuidar de você. Agora você vai pra uma nova família. Isso. Tá muito feliz. Eu vou dar um abraço aí nela. E vou ligar aqui para o rancho. Vamos lá. Tchau, Serena. Tchau. Você tem uma vida feliz na sua nova família, tá bom? Gente, agora nós temos uma nova égua. Que fofa, gente. Que fofa. Que linda, gente. Vamos abraçar ela, acalmar. Nossa, tá chorando. E aí a gente vai resgatar mais cavalinhos, né? A gente já completou quase tudo. Eu acho que se eu não me engano, só falta mesmo a questão do prêmio, né? E aí, Serena? Tchau, Serena. Tchau. Ai, eu tô tentando me controlar. Eu vou fingir. Fingir não, gente. É a realidade. Ela foi pra uma família que ama ela. Que queria ir a ela. Enfim. Agora eu vou abraçar aqui o Spirit. A gente precisa subir essa questão do temperamento com ele. Então aqui, temperamento. Perguntar sobre lidar com os sins. Ele tá ligando. Vou deixar ela atender rapidinho. Cavalo vendido. Serena foi vendida e o pagamento foi agregado ao dinheiro da família. A venda de cavalos é um negócio lucrativo no qual o sucesso é determinado por categoria dos animais vendidos. O valor em simônios do cavalo é determinado pelo nível de habilidades, empenho, competição, qualidade de cuidados e idade animal. Se o cavalo tiver genes de estrela, ele também será vendido por uma gotinha mais alta. Será que genes de estrela é a questão de competição? Tô começando a achar. Deixa eu fazer aqui mais temperamento. Pronto. Falou com o Juan. Vamos desligar. Deixa eu ver aqui. Ele tá muito paquerador. Mas você pode fazer mais Necta aqui, meu querido. Vai fazer Necta. Ah, tem como a gente pagar, né? Pra ele fazer um curso de temperamento. Peraí, então. Vamos ver aqui na cidade. Deixa eu ver. Treinamento Equestre. Vamos dar lá pro Spirit. Spirit, resistência, temperamento. Caraca, 270. Ganha experiência para o nível 8 de habilidade. O treinamento dura 180 minutos. Tá bom. Vamos mandar o Spirit para o treinamento. Vai lá, meu querido. Vai. Coloca ela pra colher os capim. Ah, eu esqueci de mostrar esse cantinho, né, gente? Olha só o jeito que ficou o cantinho da lavadaria. Ficou uma fofura. Ficou uma fofura. Eu vou colocar ele aqui pra comer. Cadê? Pegar as sobras. Caraca, não tem comida. Eu não lembro onde que eu botei a comida que a gente fez ontem. Ah, mas não tem problema. Ai, gente. Passei mil horas e não achei o bendito do mod. Então, eu vou fazer mesmo o normal. Cadê? Preparar a massa de biscoito. Vou colocar ele pra fazer isso aqui. Pra gente testar aí essa batedeira. E essa batedeira é conteúdo personalizado da Maischunsan. Que é uma criadora que, inclusive, eu já mostrei aqui pra vocês. No vídeo de decorações que eu tô usando. Inclusive, ela tem um vídeo só pra ela. Então, se vocês quiserem ver. Ela fez aí um remake da batedeira. Né? Então, ficou bem melhor do que a original. Nossa! Ai, gente. Pera aí. O Atros subiu a habilidade. Mas eu esqueci de botar a mesa no lugar. Ai, gente. Só eu mesma, viu? Ai, que fofo. Que fofo, Atlas. Você fazendo biscoitos. Eita, que ele tá com muita fome. Não vai nem esperar. Ele vai fazer outro aqui. Não sei o que ele tá fazendo. Preparar a bete vegetal. Tá bom. Vamos, meu filho. Faz aí. Você fez um só pra você, né? A fome era grande. A fome era grande. Porque ele fez só um pra ele. Gente, provavelmente eu vou cortar bastante. Eu acho que a Duda vai cortar bastante esse vídeo. Porque aqui eu acho que não tem mais nada, né? Mas eu vou continuar aqui jogando, né? Porque vai que aparece alguma coisa interessante. Que fofura! Esses trenzinho pulando desse jeito. Meu Deus. Uma coisa engraçada, gente. É que o Diego falou bem assim pra mim, né? Nossa, o bichinho não pode parar um segundo cleto. Que tu já quer saber por que que ele tá parado. Ele não pode parar. Ele tem que estar trabalhando o tempo todo. E de fato é. Percebi que meu jogo tava sem contorno. Tá um dia muito bonito, viu? E ele tá muito feliz. E o trem lá, gente? Ficou lá fazendo, foi? Acho que o trem ficou aqui fazendo sozinho. Ah, ele tem que pegar. Ela tá achando só bosta. Eu tô muito perdida com esse pacote. Lá vai eu comprar uma paquequeira pra esse povo. Bom, gente. Comprei aqui a bendita da panquequeira. Vamos ver aqui. Waffles. Frango com waffles. Massa líquida. Ih, aqui não tá dando nada. Não entendi. Eu não entendi nada. Massa de biscoito. Tá, e aí? O que que eu faço com isso? Não era pra fazer biscoito aqui. Ah! Nossa, velho. Eu comprei uma panquequeira à toa. Isso que dá. Não fazer atenção. Pitaia, meu Deus. Pitaia, pitaia, pitaia. Eu vou vender essa panquequeira de volta. Porque eu não preciso disso. Só comprei pra fazer graça. E eu acho que esse forno aqui não tá funcionando. Se eu não me engano, isso aqui é fogão. E também é forno. Mas não é possível que eu vou ter que comprar o forno separado. É, Atlas. Então, você rodou aí. Você rodou, tá? Eu vou vender também. Meu Deus. Vou vender também essa coisa aqui. Que eu não vou usar, não. Só comprei pra fazer graça pra esse povo. Pra esses Sims meus. Tá bom. Dona Zoe, ela tá achando muita coisa aqui. Eu vou continuar ele fazendo aqui as coisas. E ela também. Só um momento. Eu posso gravar aqui pra comprar seu sachê? Ah, ele voltou do treinamento. Glória a Deus. A alegria dessa gameplay é o Spirit. Eu acho que a gente já pode também já resgatar mais um cavalinho. Hoje é o jantar, né? Pera aí. Hoje é o jantar. Ok. Eu já tenho que coisar o evento aqui. Adicionar o evento. Vamos lá. Adicionar eventos de casamento. Jantar de noivado. Bora lá. Jantar de noivado. Pronto, gente. Tá marcado aqui. Marquei pras nove horas. E eu espero que até lá eu consiga resolver o que eu tenho que resolver. Eu vou colocar o Sr. Atlas pra fazer as comidinhas. Ah, não, gente. Eu tô muito triste. Porque era pra ter aí os... As comidinhas dos trens, velho. Do... 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 Mas vamos ver aqui se tem alguma coisa bonita, né? Pra gente fazer aqui. Não, gente. Não. Eu vou sair aqui do jogo e ver se eu tô com tudo certinho. Pra gente poder fazer isso bem, né? Essa questão aí do... Do coisa. Do jantar. Então, enquanto isso, ele vai fazer néctar. Vai fazer nóis néctar, meu filho. Bom, gente. Consegui colocar aqui o negocinho. Os dois modzinhos que eu uso aí pra receitas. E hoje eu vou usar o da vovó. Porque eu acho que é melhor, né? Pra esses... Pra essas coisas. Então, vamos fazer aqui aperitivos. Cadê aperitivos? Então, eu vou colocar ela pra fazer aí. Será que tem como colocar os dois pra cozinharem juntos? Eu acho que não tem. E aqui eu vou colocar o nome de livros e receitas. É... Receita dos Martínez. Não sei. Vou colocar. Receita... É, vai ser isso que vai vir aí de geração né? As receitas. Ele foi fazer alguma coisa. O Vitor já tá aqui, Vitor. Calma. Calma, calma. Que ainda não começou. Sempre tem um parente que chega antes né? Vou colocar ele aqui pra conversar com o Vitor enquanto isso. Ela já tá terminando. E aí eu vou colocar ela pra fazer mais uma coisinha. Deixa eu ver. Tá. Enquanto isso, eu vou colocar ele pra ir tomar banho né? Como se de fato ele tivesse indo se arrumar. O Vitor vai conversar aí com a prima dele. Eita. Ó, cabeça quente pra alegre. Não. Não vou mudar. Meus sims são assim. Pronto. Uma eternidade depois. Jantar de novidade já está prestes a começar. Você está pronto pra iniciar? Isso vai encerrar qualquer evento que esteja acontecendo. Eita gente, ela nem tomou banho a menina. Eita lasqueira. Marina que tá de muitos amores. Com quem gente? Com o senhor Sebastian. E é isso que ela quer falar pra prima dela. Cadê? Cadê? A Zoe. Chama a Zoe. Pera aí, pera aí. Pera gente, que eu nem... Eu fico perdida. Eu fico perdida porque é muita fofoca entre família né? Pega sua filha. Vamos todo mundo pra lá que aí já começa a jantar logo. Ok. A novidade é que senhorita Marina está namorando. E está namorando com o Sebastian. Só que assim, a Marina não sabe que o Sebastian já ficou com a prima dela, entendeu? Então, ela tá super animada, super feliz. E aí, ela vai perguntar pra Zoe o que ela acha e tal. Vamos ver o que a Zoe vai responder. A Sienna também veio né? Depois disso, eu já vou colocar eles pra ir lá pra baixo. Blá, 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 blá. Eu chego, eu tô perdida aqui. E gente, outro casalzinho aqui ó. Que tá só no romance. É senhorita Melanie com o... Eita, olha. O Sam deu até uma repaginada na aparência. Gente, tadinha da Davina, meu Deus. Deixa eu ver o que ela tem. Gente do céu. Poxa. Tadinha, ela tá querendo nanar. Ah não, ela tá bem. Ela tá fazendo emanha. Ela tá fazendo emanha. Ok, a Zoe já soube aqui da novidade. Eita, que tá até o grupinho aqui de fofoca das meninas, gente. Que legal. Ó, eu gosto do Sebastian. Ele é muito legal. Ela vai manter a sonsa, entendeu? Ela não vai falar nada. Tá vendo que a prima dela tá feliz e tal. Os dois combinam bastante. Tanto que a Marina, ela também é pro lado de computação, né? É programação e o Sebastian também. Então, eles dão super certo aí. Tá, eu vou agora... Meu Deus, de repente ficou escuro. Eu vou chamar o pessoal pra vir pra cá. Vamos. Chamar pra refeição. Bora, cambada. Bora, bora. Ela tá muito feliz. Parceiro novo. Um relacionamento novo. É um evento na vida de qualquer sim. Ai, que legal. Deixa eu descontrolar aqui esse povo rapidinho, gente. Pronto, gente. Pronto. Vamos começar aí o jantar. Eita, que azor. Ela trocou de roupa de novo, velho. Não, não. Eu queria que eles ficassem com a roupa. Eu achei que ia ser roupa formal. Não sei por que que não tá sendo. Eles vão ficar com a roupa. Eu não tô nem aí. Eles vão ficar. Vamos chamar aí o pessoal. Os dois não querem saber já. Ela já tá comendo. O lance é que a gente ia abrir aí um vinho, né? Então, vamos abrir um vinho. Deixa eu ver se tem algum aqui envelhecido. Eu vou colocar ele pra pegar um perfeitamente envelhecido, né? Eles merecem. Se eles vão comemorar. Então, eu vou colocar ele já pra pegar aí. Vamos, pessoal, comer. Deixa eu ver o que mais tem que fazer aqui. Cadê a mãe dela? Cadê a Dália? Ah, tá aqui. Tá aqui a Dália. Ok. É fazer piada sobre o casamento. Já pegou? Olha! Olha o cachaceiro aqui do Luca, gente! Tá, vamos lá. E a poeira aqui comer. Ele conseguiu? Deixa eu ver se ele conseguiu. Peraí, rapidinho. Aqui, gente. Perfeitamente envelhecido. Vai ser esse. Servir três doses. Servir quatro doses. Vamos lá. Vou colocar eles pra sentarem. Peraí só um momento. Eita, que ele tá vindo aqui com o negócio. Tadinho do bichinho, meu Deus. Isso! Vamos lá. Servir. Vamos embebedar aqui o povo. Vou colocar ela pra fazer brinde. Por que não tem como fazer brinde? Clique num balde comemorativo. Ah, não! Poxa, velho. Achei que tinha como. Ah, nem, gente. Que triste. Peraí. Deixa eu ver se eu acho isso aqui rapidinho. Pronto, gente. Acho que agora vai. Vamos ver. Bem, chamar participantes para habilidade. Vamos iniciar brindes. Tá. Meu Deus, que loucura. Que loucura. Acabou que só ela e... Deixa eu ver quem mais que bebeu o Nectar. Vou colocar o Atlas pra beber. Vai lá, bebê. E eu quero ver se ela ficou com alguma coisinha. Trago suave. Ah, custição com o Nectar. Os dois estão custindo as sensações deliciosas do Nectar. Eu só quero iniciar um brinde. Não! Não vou embora! Pelo amor de Deus. Eu comprei um balde. Eu comprei um balde. Ah, não, velho. Eu não acredito. Tá. Vamos fazer o brinde entre eles aí mesmo. Pelo menos ficou aqui um pessoal. Poxa, foi tão rápido. E ele tá aquiando aqui com o negócio. Deixa eu abaixar isso aqui, gente. Vai. E aí? E aí? Nossa, velho. Eu tô chocada com isso. Ai, pelo menos o Luca. Pelo menos o Luca não deixou a gente num vácuo. Tá, vou colocar ele aqui pra beber. Ah, não. Já tá. Vamos fazer o brinde aí. Faz o brinde aí. Acabou que ficou só os dois, gente. Mas, enfim, deu, né? Deu. Deu o que tinha que dar. Ai, eu tô chocada que eu fiz um tebeiro de comida. E tá achando que ia faltar. Tipo, nem faltou. Vou colocar ela pra beber aqui muito. Cadê? Acho que é só isso, né? Esse daqui eu vou colocar pra... Vou deixar aqui. Vou deixar aí. Aqui, tem taça até aqui, ó. Vai, Zoe. Deixa a cara. Aqui é com dois, menina. É dois aqui. Vai, Zoe. Vai. Eu vou colocar o Atlas pra vir aqui limpar as coisas. Porque ele foi lavar a mão. Vou colocar ele já pra limpar. Pronto. Enquanto ela termina aqui a cachaça dela. Eu achava que ia dar... Ah, deu aqui. Curtição extra com néctas. Zoe está gostando do nécta e sentindo um pouquinho mais inspirada. Acabou que os dois bebeu, né? Oratória elegante de fazer um brinde bom. Que postura. Quanta classe. O brinde de Zoe animou os convidados. Ai, que bom. Fico feliz que deu certo. Vou colocar os dois aqui pra ter uma... Deixa eu ver aqui. Entusiasmo mais com o casamento. Vai, Atas. Deixa esse prata aí no chão. Era só pra você juntar mesmo. Vem aqui beijar o pescoço. Menina, aproveita. Aproveita. Cadê? Cadê? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, né gente? Beijar e dançar. Vamos dar um amasso. Ai, não dá gente. Pera, eles vão ter que vir em outro lugar. Calma. Ele chega a meia seu, gente. Eu achando que tava... E vocês não me enganam que eu vou teletransportar eles mesmos. Enfim. Cadê? Atas, cadê você? Vou colocar ele aqui, ó. Você é tão incrível. Cadê? Gente, os sims tão ficando... Não deu certo nem o teletransporte. Vai, meu filho. Eu só quero uma curtição. Você é linda e eu sou engraçado. Juntos seríamos perfeitos. Hum, você é realmente fofo. Ai, que legal, gente. Vamos paquerar aqui? Vou aproveitar que eles estão aí. Ela tá contando sobre... Sobre o evento, que foi uma loucura. Tá, vamos paquerar aqui. Gente, tem que ter pelo menos um, né? Tem que ter pelo menos alguma coisa aí. Vamos dar um... Beijo... Um amasso. Vai, vai. Um amasso. Vai. E aí? Eita, com esse porro do sol. Quer dizer, com esse nascer do sol? Ai. Ai, meu Deus. Ai, que lindo. Isso, isso. Fica aí no chameia com vocês dois. Hoje é dia de briga na vizinhança. Gente. Eita, o que que é isso? Eu fiquei até sem voz. Gente. O amasso tá bom, hein? Pera, pera, pera. Olha esse beijo. Olha esse beijo, meu Deus. Olha esse beijo. Eita, que coisa escritou aqui, gente. Olha o céu. Olha o beijo. Olha tudo. Não, Zoe. Não. Zoe, não. Não. Agora não é a hora de fazer xixi, Zoe. Pelo amor de Deus. Pera, 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 pera. Vem o objeto. Vou deixar eles escolherem. Vai lá. Vai lá. Você vai segurar aí um pouquinho, minha filha. Calma. Vamos lá. Vai ser aqui, ó. Vai ser aqui, ó. Vai ser lá no estábulo. Vai. É agora, gente. Isso aqui é quase gol. Isso aqui é quase um gol de uma Copa do Mundo. Isso. É isso que a gente quer, menino. Foi aqui no estábulo mesmo, vô. Eita, que os animais chegam a estar sem comida também. Os animais presenciando. Essa pouca vergonha. Vamos sair daqui. Pera, gente. Eu não sei se ela ainda tem proteção. Gente, eu acho que ela não tem proteção. Ah, tinha, tinha. Tinha. Eita. Vamos. Deixa eu ver aí. Eles vão conversar agora. Ai, que fofo. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero muito que vocês tenham se divertido. Muito obrigada por todo o apoio que vocês me dão. Sejam nos comentários, nas curtidas, se inscrevam no canal. E marcando a presença de vocês em todos os episódios. Sabe que essa ajuda é o que determina tanto o futuro dessa gameplay quanto do canal. Então, muito obrigada. Te vejo no próximo episódio.